Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Renault Valec em Jundiaí e vou mostrar para vocês o novo Kwid E-Tec 2023, um carro 100% elétrico da Renault o mais barato do Brasil e com o seu toquezinho diferenciado que é ser 100% elétrico quem já fez test drive em carro elétrico sabe a diferença que é, sabe a curiosidade que gera até do funcionamento do carro, porque você dá pé, o carro responde na hora, não tem ronco, etc, etc então vou mostrar aqui os detalhes para vocês, deixar o contato da Aline na verdade eu quero que vocês conheçam a Aline a partir de agora Olá pessoal, eu sou a Aline, eu sou amiga do Alê, ele é nosso parceiro aqui da Valec hoje ele vai apresentar para vocês o Kwid E-Tec, o veículo elétrico mais barato do Brasil com uma autonomia de 298 km por carga e eu estou de verde em homenagem a ele porque ele também tem zero emissão de poluentes no meio ambiente se você quer agendar o seu test drive, quer conhecer o carro, ter essa experiência o Alê vai deixar o meu contato aqui embaixo me chama que nós agendamos um horário para você sem compromisso vem para cá, vem conhecer o carro elétrico bom, então o carro conta com o conjunto óptico principal halógeno então farol baixo, farol alto aqui ele só vai funcionar com o carro ligado, farol alto está até por uma questão de economia de bateria da bateria convencional, pois tem duas então a bateria convencional, aquela que a gente usa em qualquer carro e a bateria do motor, que é outro tipo de bateria depois eu explico melhor então eu poderia até ter ligado o carro, é que eu acabei esquecendo mas se o carro estivesse ligado aqui seria a mesma coisa porque você não sabe se o carro está ligado ou não você vai ter que identificar no painel depois eu mostro para vocês que ele mostra quando está ligado ou não porque você não tem noção de quando está ligado ou não aqui ó, então ele vai ter a parte de DRL luz diurna, tem uma unção com a grade aqui no cromado e a seta fica mais atrás esse destaque aqui em outra cor, ele repete aqui tá galera, no adesivo lateral Etec tá certo? então a grade aqui em Black Piano o carregamento fica aqui, então vai ter os dois estágios o carregamento mais acima de tomada em casa e embaixo o do posto, que você vai parar lá no posto e abastecer por lá as rodas são em aço, só que com calotas detalhes em prata nas calotas pneus 175, 70, 14, olha só aqui vai ter os apliques nas caixas de roda assinatura aqui Etec no adesivo repetidor de set em LED no retrovisor em Black Piano rack de teto em preto fosco e a parte superior em prata ali o detalhe, esse carro conta com três cores prata, branco ou verde o verde é o mais caro, custa mais ou menos uns 3 mil adicionado e o prata custa uns 1.700 a 1.500 ali mais ou menos adicionado em cima do valor gratuito, o gratuito é esse aqui o branco vai ser a única cor gratuita o preço eu vou deixar no título certinho pra vocês na verdade eu vou deixar aqui ó, aparecendo embaixo o preço, pra ficar mais interagível aí o vídeo freio e tambor atrás destaque atrás vai ser câmera de estacionamento que fica na logo aqui central sensores atrás vai ter EQID aqui, né? E de elétrico e tecnologia elétrica, né? e aqui abertura em destaque, tá? então você apertou ali, abre a parte inferior em prata e ali luz de neblina traseiro, tá? na parte mais embaixo luz de ré aqui freio e luz de posição no LED ó, então tem um detalhe bem legal a luz de posição o brake light aqui mais acima esguicho desembaçador, limpador e a antena fica aqui atrás, tá pessoal? coisa que num QID convencional ele fica daqui até o centro aqui então uma antena bem alongada e ali ficou bem destacado ali, bem diferenciado no QID elétrico, tá? então é isso aí, ó parte externa dele tá? os detalhes pra vocês bom pessoal vou fazer a abertura da recarga então é aqui, ó você puxa aqui ele vai destravar lá na frente tá? daí você vai ter todo esse jogo ó, ele vai ele pula pra fora né? e você vai ter o detalhe aqui pra levantar, ó daí ele sobe, né? tem dois braços aqui dos dois lados carregamento em casa que a tomada tá lá atrás já vou mostrar agora e aqui o carregamento é... no... no posto, né? o carregamento mais rápido, tá? então essa aqui é a ideia primeiro você tem que pôr esse ele tem uma sequência aqui, galera depois você põe esse aqui, ó peraí aqui aí, ó porque se você puxar ele vem os dois mas aqui esse aqui é o destaque daí ele vai ter o detalhezinho pra não perder, né? pra ele ficar fixo e isso aqui sobe, né? desce aqui e você empurra e trava, tá? ó, vou fazer a abertura aqui, ó então pelo botãozinho aqui tá? então 290 litros de capacidade total tudo encarpetado esse aqui é o carregador, tá galera? que ele vai vir, ó então você coloca na sua tomada residencial e... e faz o carregamento se você optar por carregar em casa ele vai ser mais ou menos uma noite inteira ali vai ser umas 9, 10 horas carregando e se você ir no posto vai ser uma coisa de 3 horas ali ele carrega por inteiro, tá? a autonomia do carro é 270km então tem uma autonomia boa pra você usar aí no... no dia a dia, tá? olha aí então o step do estilo padrão e isso aqui muda, tá galera? de um quid convencional, ó então isso aqui vai ter o recorte ali o macaco, o triângulo dá pra pôr tudo aqui embaixo, tá? então dá pra você encaixar ali embaixo esses detalhes aí e ele vai ser todo encarpetado nas laterais e aqui na parte superior também aqui na porta o destaque é a maçaneta em cromado detalhe em prata assinatura Renault na soleira tá? o banco ele tem mistura de couro com tecido então tecido no centro e couro nas laterais bicolor então uma cor mais clara dando um destaque, tá? é... assinatura ETEC no tapete que ele é em carpete olha o carpete macio aí os tapetes do carro dando um capricho a mais é... vou ligar ele aqui galera pra matar a curiosidade aí, ó e ter a experiência aqui usando o carro, né? porque eu falo pra vocês é bem legal façam um test drive e conheçam um carro elétrico pra vocês verem como que é ó tem que estar com o freio puxado né? aí você vai lá aí deixa eu mostrar a chave antes pra não esquecer então essa aqui é a chave, ó canivete né? vai ter aí a função de fechamento abertura abertura do porta-malas, tá? eu coloquei aqui é... não tem modo parque, né? carro elétrico é diferente então é neutro é rail drive tá? colocou aqui rodou aí, ó deu ok ali é porque ele já tá ligado, tá? quando tá ok ali é porque tá ligado, ó mas não parece que tá ligado, tá? ele parece que tá desligado então confunde muita gente é, ó soltei o freio aqui, ó né? opa tem que colocar no drive no drive ou ré, sei lá só pra vocês verem, ó tirei o pé, ó já anda, né? coloquei neutro ré aí ele mostra a câmera de ré olha a qualidade aí eu tenho o sensor atrás e essa é a qualidade junto com o... o auxiliar pra onde o carro vai ir, tá? jogou neutro aqui puxou o freio de estacionamento e tirou o pé ali então ele vai ficar parado vou gravar aqui, galera com ele ligado pra vocês verem que não tá não faz diferença, tá? então autonomia do carro 218 km tá? ele vai ter bem preciso aqui que é a porcentagem de carga então tá 98% e aqui também tem uns detalhes a mais quando você acelera tudo ele sobe a força aqui, né? então ele vai ficar vai chegar aqui no vermelho né? tipo assim é bem legal tipo na hora que você vai sair de um semáforo ou qualquer situação que precisa de força ele dá uma coladinha no banco assim nos primeiros quilômetros andando, né? até 20 km ali 20, 40 ele dá uma coladinha no banco, né? até 20 km ele dá uma boa coladinha, tá? que chama a atenção enfim é o volante de 4 raios diferente do tradicional que é 3 raios vai ter aqui piloto automático convencional comando por voz aqui retrovisores elétricos 2, tá? bloqueio do vidro traseiro e bips do sensor atrás pra desacionar o farol tem projetor, tá? então isso aqui, ó ele desceu tudo e aqui ele subiu tudo então ele vai subir e descer lá o farol o projetor ali do farol então acendimento aqui, ó convencional o farol de neblina é traseiro então ele tá acionado aqui um pouco eu mostro pra vocês e aqui o limpador do convencional direção extremamente leve elétrica então é bem legal de andar na cidade com o carro, tá? pra quem pega muito estrada eu acho que o carro elétrico ele não é muito legal porque a autonomia do carro fica muito é muito baixa quando você tá na estrada rapidinho ele descarrega mas pra quem vai na cidade assim usar pra ir pro trabalho pega mais o trânsito aí o carro é o ponto forte porque a economia dele é muito melhor na cidade do que na estrada pra vocês verem coisa que no carro a combustão é o contrário na estrada ele é mais econômico do que na cidade então é um negócio bem curioso bem interessante o carro é pra quem quer usar no dia a dia os carros elétricos aqui vai ter o vidro elétrico são quatro vidros elétricos então atrás também é modo econômico então dá pra ter mais economia do que o convencional a partir do momento que você aciona o modo econômico ele aumenta ali a autonomia e a partir do momento que você tira ele corta pra menos porque o carro vai ficar um pouco mais arisco e aqui ele vai ficar um pouquinho mais usável pra ter mais autonomia ali o porta-luvas parte superior espelhinhos aqui na direita e iluminação aqui e aqui é simples tá olha só ar-condicionado convencional controle de tração pra adacionar aqui o piloto automático e aqui o uma tomadinha 12V porta-objetos interno o câmbio com detalhe encromado botão aqui encromado do freio de estacionamento multimídia convencional olha só entrada USB e AUX né e aqui volume aí ó o som alto-falante vai ser dois na frente tá é isso já mostrei aqui tudo pra vocês né agora vamos ali pra parte de trás ah galera faltou mostrar aqui ó então ele vai ter também funções ali de tripe A autonomia todos ali os auxílios ali TPS né que é o pressão dos pneus ó TPW na verdade então ele vai ter ali o auxiliar também a saída de área é redonda lateral e a do centro é na horizontal aqui na porta de trás o destaque é o detalhe em prata maçaneta encromado vidro elétrico aqui na traseira tá então vai ter dos dois lados aí o vidro elétrico e o carro é quatro lugares tá ele não é cinco igual a um quid convencional então ele só tem o cinto aqui pra quatro pessoas tá o banco atrás mesma ideia da frente tá porta revista dos dois lados e o espaço interno é convencional assim como um quid tá a airbags vai ser os da frente e os daqui então os da coluna B e os da frente quatro airbags aí no carro e lembrando galera ele tá ligado o carro tá ligado aqui e eu sei disso porque ele tá escrito ok ali quando ele tá escrito ok é porque tá ligado então abastecimento mais abaixo e motor aqui mais acima então bateria para vidros direção elétrica todas as funções convencionais e aqui a bateria de motor do carro o carro conta com manta acústica né então o motor elétrico ele é de 26.8 quilowatts né e ele tem 65 cavalos de potência e 11.5 de torque instantâneo então colocou o pé no acelerador ele já acelera na hora a marcha é apenas uma velocidade uma velocidade né então uma marcha de é um câmbio com apenas uma marcha bem alongadona é acoplado com a tração dianteira o carro faz 0 a 114 segundos e meio e velocidade final em 130 tá quilômetros por hora o carro pesa 977 quilos tá é e essa aqui as médias de consumo do carro na verdade média de consumo não ó na verdade tudo lá é um resumo pra vocês ver que o carro ele tem ele é mais econômico na cidade do que na estrada né coisa que é diferente de um carro convencional que na estrada normalmente é mais econômico do que na cidade né então a autonomia dele é mais ou menos ali uns 265 quilômetros com uma carga inteira cheia certo então é isso visto aí pra vocês se gostou do carro deixa o like inscreve no canal e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu bom pessoal vou ligar ele aqui ó aí ó já ligou né então sempre quando ele ficar ok ele vai ele tá falando que tá ligado tá e é só prosseguir a viagem aí solta o freio de mão coloca no na verdade ao contrário né você solta você coloca no campo e depois solta o freio aí só tirar o pé ele já anda ó aí ó direção extremamente leve né olha só vou dar uma puxadinha aqui pra vocês porque como eu falei é a arrancada dele que é o destaque né de 0 a 20 ou 0 a 40 ó na hora ele já puxa né né Obrigado.